Olá, neste vídeo eu vou explicar como fazer a instalação do Samba Server e também instalar ele como PDC. Neste vídeo vamos ter o conceito prático e teórico sobre o tema. Vamos ao conceito teórico. Muito bem, agora então no conceito teórico, Samba Server, sambando os arquivos na rede para compartilhar pastas e documentos, hoje como PDC. Neste vídeo a gente vai falar então sobre o Samba Server como PDC e numa próxima oportunidade eu vou falar sobre o Samba Server como compartilhamento comum. O Samba Server, o servidor de arquivos Samba, é útil para compartilhamento de arquivos. Neste vídeo você vai aprender como fazer um PDC, Primary Domain Controller, no CentOS 6.4 com o Samba Server. No Samba, todos sabem como compartilhar arquivos de forma fácil e rápida. Neste vídeo, o PDC também vai ser com o perfil móvel, mas o servidor não substitui o Active Directory. Por que ele não substitui? Porque as ACLs de recursos não são implementadas como num servidor de Active Directory da Microsoft. Por que isso? Porque ele cria uma configuração padrão do que os usuários podem ou não acessar no servidor, digamos que no computador, depois de instalado o PDC com o Samba Server. Características técnicas, então basicamente tem um arquivo de configuração principal em etc.samba.smb.conf com as configurações principais do servidor Samba Server. Desativar o C-Linux, a configuração não funciona se o C-Linux estiver ativo. Criação de diretórios e usuários ao final. A configuração tem um diretório público, nessa configuração que eu vou passar para vocês, tem um diretório público, que é opcional, mas pode ser usado para hospedagem de arquivos públicos. Digamos que tenha um setor ou setores de um local que vai ser preciso compartilhar arquivos públicos na rede. Então esse diretório vai ser, esse compartilhamento público vai ser comum para hospedar arquivos públicos e comuns dentro desse diretório, mas ele é opcional. O diretório desse compartilhamento público pode ficar em um HD ou diretório no Samba Server. O perfil móvel pode ficar na pasta home, porém, se na instalação do sistema a pasta home fica em um HD diferente, é uma boa opção, visto que perfil móvel o HD fica muito cheio dependendo da quantidade de usuários do sistema. Finalizando, o PDC pode ser configurado para pequenas e médias redes sem problemas. O Samba Server, como foi falado, não substitui o Active Directory do Windows Server, porém, ele é uma ótima opção de controlador de domínio Samba Server. No entanto, que o servidor é para armazenamento do perfil móvel, arquivos e outros, porém, controle de acesso e usuários, ele cria um padrão por PDC e ele vai obedecer esse padrão que foi criado. Por exemplo, ele não acessa determinadas configurações de sistema, configurações padrão de troca de rede, coisa parecida. Isso deve ser feito com o usuário local, administrador e usuários comuns não podem alterar as configurações padrões desse sistema. No caso, ele vai criar um perfil no computador, digamos que no computador cliente, ele vai criar um perfil como se não tivesse interface, aquela interface padrão do Windows. Bom, isso eu vou explicar mais direitinho quando a gente chegar no conceito prático. No caso, ele vai criar uma configuração padrão, mas o usuário pode alterar essa configuração do perfil do usuário, mas não pode alterar as configurações do sistema. Paginas de referência, então, é o guia do TI, conf do Samba comentado, depois logo embaixo é Samba PDC como Debian Squeeze, e Linux mais Samba como PDC no site Vivo Linux, e Samba como PDC testado e funcionando. O acesso foi dia 1º de 9. Finalizando, então, vamos ao conceito prático do Samba Server. Então, vamos ao conceito prático logo em seguida. Então, muito bem, agora a gente vai, então, ver o conceito prático do PDC no Samba Server. Eu vou usar, então, máquinas virtuais com o VirtualBox. Aqui eu tenho o Windows XP, que eu vou iniciar ele agora, e eu tenho também o CentOS, que eu vou iniciar ele agora. Esse CentOS está devidamente configurado já para instalar e receber as atualizações, o sistema está com o C-Linux ainda ativado. Então, eu vou mostrar também como desativar o C-Linux. Aqui eu vou logar como administrador no Windows XP. Muito bem, estou logado aqui como administrador no Windows XP. Enquanto o Windows XP carrega as informações do usuário, eu vou carregando o sistema CentOS aqui também. Para a gente começar a fazer a instalação, configuração e gerenciamento do PDC, Primary Domain Controller, no CentOS 6.4. Vamos aguardar, então, enquanto ele inicia. Para a gente fazer a instalação e configuração do PDC com o Samba Server, o controlador domínio. Bom, quando você fizer, quando você iniciar o CentOS, geralmente vai ter um usuário aqui, que você já configurou, e outro. Se for na interface gráfica, clica em outro, e digita root em nome de usuário, e digita a senha do usuário root. Se for na interface texto, você pode já logar direto como root e fazer as configurações. Eu vou usar um sistema gráfico, até porque eu gosto mais de sistema gráfico, para fazer a instalação e configuração. Mas você pode fazer em um sistema modo texto, sem problema nenhum. A gente vai usar o terminal, então vamos em aplicativo, sistema terminal. Aqui eu estou no terminal do Linux, e aqui eu já estou com o Windows XP já iniciado. Para esse vídeo, eu vou usar um passo a passo com o PDC. Então vamos à desativação do C-Linux. Vamos então em CD barra ETC, C-Linux. Aqui eu dou um LS, e veja que temos ali o config, o arquivinho config. Vou abrir com o VIN, config. Aqui nessa linha, eu vou, então, apertar insert. Se você não tem o VIN instalado, você pode usar qualquer editor de texto. No caso, pode instalar o VIN com o install VIN, então se você não tiver. Aqui em C-Linux, eu vou tirar o enforcing, e vou colocar permissive. É permissive como está aqui. E, aqui, é só deixar assim mesmo, não tem problema nenhum. Então esse aqui é o arquivo de configuração do C-Linux, que a gente vai deixar, em vez de enforcing, a gente vai deixar permissive, ao invés de disable. Porque disable, daí ele desabilita o C-Linux, e vai que depois você precise habilitar ele de novo. Na verdade, com essa configuração, ele vai gerar os logs do C-Linux, e caso de invasão do servidor, os logs do servidor vão estar lá. Então você já tem uma configuração, não que seja seguro desativar o C-Linux, mas mesmo assim você ainda gera logs de acesso. WQ, para gravar isso aí, dois pontos WQ. E vamos, então, reiniciar esse C-Linux, esse sistema, o CENT-AS. Então, vou reiniciar ele agora, e vamos aguardar até enquanto ele reinicie. Visto que já foi desativado agora, então, o C-Linux, agora é só aguardar, então, o sistema iniciar, para que a gente possa fazer a instalação, configuração e gerenciamento do Samba, para que ele seja um controlador de domínio, um PDC, que é um Primary Domain Controller. Então, vamos aguardar, então, enquanto ele reinicia o sistema. Muito bem, então, agora ele está iniciando, então, o CENT-OS, depois da reinicialização dele, já está subindo todas as configurações, e vamos, então, configurar o PDC. Vamos primeiro, então, fazer a instalação, né, do Samba. Eu vou logar, então, conforme eu já havia falado anteriormente, como root, mas se você não logou como root, você pode digitar SU no terminal para estar logando como root e fazer essa configuração. Essa configuração toda tem que, obrigatoriamente, estar logado como root, portanto, atenção para essa configuração, então. Digitando SU e a senha do usuário root, num usuário comum, por exemplo, você pode logar como root. Não é necessário estar logado diretamente no terminal do Linux ou fazendo essa configuração. Eu acho, eu prefiro ir direto com o usuário root para que não precise digitar SU, aquela coisa toda, ficar mexendo nos arquivos que, enfim, precisa de autorização de acesso. Eu já tenho todos os acessos aqui na minha área de trabalho, digamos assim, né. Então, vamos à configuração. O primeiro comando é de instalação do Samba. Então, vamos digitar em install Samba. Esse é para a instalação do servidor Samba. Y. Logicamente que, se tiver uma outra dependência, alguma coisa do tipo, você já pode instalar e configurar agora. Aqui, a versão do Samba que eu estou usando é 3.6.9, num sistema de 32 bits. O repositório que ele vai usar é o repositório base. Então, ele vai ter um arquivo cerca de 5 MB para baixar. Então, vamos aguardar enquanto ele faz o download. Depois, eu vou remover o arquivo padrão que ele tem, para que a gente possa configurar o PDC conforme o arquivo padrão que a gente mesmo criou. Ou que a gente mesmo possa configurar, né. Para quem tem uma conexão aí de cerca de 2 MB, ele leva em torno aí de uns... digamos que... vamos ver ali quanto que ele... Mais ou menos um minuto, para quem tem uma conexão de 2 MB de download. Para quem tiver mais, aí é mais rápido. Isso, claro, dependendo do repositório que você pegou na internet, né. Agora, então, ele... Depois do download, ele começa, então, a instalação do Samba. Agora, ele está instalando, então, o Samba Server. Configurou. Prontinho. Agora, o que a gente vai fazer? Se vocês forem em sistema, para quem tem interface gráfica, administração, serviços, é necessário habilitar pelo menos 2 serviços. Eu vou esperar ele carregar aqui. Mas quem tem o Samba instalado num servidor texto, é só digitar chkconfig samba ou smb, deixa eu ver aqui como que ele é. NNB. Então, você vai digitar assim, chkconfig nmb on. Então, aqui eu vou habilitar o serviço NNNB. E o serviço SMB a gente vai habilitar. Então, chkconfig smb on. E chkconfig nmb on. Vou habilitar um outro serviço aqui também, mas isso aqui é outra coisa. Então, vamos à configuração, então, já que a gente já habilitou o Samba para inicializar junto com o sistema e também o serviço NNNB, a gente já pode fazer, então, a configuração dele. Por que habilitar o NNNB? Porque o serviço NNNB é como se fosse um mapeador da rede. Sem esse serviço, a rede não pode ser mapeada ou não consegue ser mapeada de forma rápida. O que esse serviço NNNB faz? Digamos que ele manda sinais de broadcast, assim como o servidor no Windows XP, por exemplo, compartilhador de arquivos do Windows XP. Ele manda dados na porta 445 e na porta 136, 137, 138 para mapeamento de dados. Então, ele vai procurar nessas portas os arquivos de configuração, aliás, os arquivos que estão nesse servidor com essa configuração. Vamos, então, excluir o arquivo padrão do Samba, digitando rm.etc.samba.smb.conf. Vamos excluir o arquivo padrão e vamos, então, editar um novo arquivo padrão. Digitando vim.etc.samba.smb.conf. Agora eu vou apertar Insert para inserir os dados. E esse arquivo de configuração, eu vou deixar ele com um link, eu vou linkar esse arquivo para vocês baixarem e configurarem nesse servidor. Vou copiar e colar, então. Vamos, então, rever as configurações desse arquivo. O Workgroup, aqui, é o nome do domínio. Digamos, assim, que o meu domínio seja VG. O nome do servidor, isso aqui pode estar em maiúsculo ou minúsculo. Então, eu vou colocar o meu nome. Pode ser, tanto faz. Acho que eu vou colocar VG também. No Server String, aqui é o nome de servidor. Digamos, assim, é só para botar uma descrição mesmo. Servidor PDC de arquivos dois das máquinas. Isso aqui é só para dar uma descrição no servidor de arquivos, no compartilhamento. Essa linha aqui, ela adiciona as estações de trabalho no Samba automaticamente, durante o ingresso das máquinas. Aqui, o doma e master, deixamos yes. Depois, yes, yes, tudo yes aqui novamente. e logon script. Aí, esse netlogon aqui, eu vou falar mais dele, mais tarde. Aí, o netlogon.bat, você vai deixar essa linha, o script de netlogon. Os profiles que você vai precisar criar, os arquivos de perfil. aqui, aí, a gente tem aqui, barra etc, barra samba, barra netlogon. A gente vai criar um arquivo daqui a pouco. O guest.ok, deixa yes e browseable. Tudo que tiver a linha browseable, é a linha que diz que ela não vai mostrar para as outras máquinas, essa linha não vai mostrar para as outras máquinas, os arquivos que estão nesse compartilhamento netlogon. Porém, ele vai existir, o compartilhamento, mas ele não vai ser mostrado para as máquinas. Aí, essa pasta pública com os dados, pode ficar em qualquer pasta diferente ou em um HD diferente também. Aí, temos o path, que é o barra optê, barra dados. Esse barra optê aqui, você pode colocar também num, digamos que, num HD diferente, pode colocar numa pasta, enfim, pode fazer qualquer coisa com esse compartilhamento chamado dados, porque esse compartilhamento chamado dados, ele é público. Home dos usuários, então, aqui a gente tem o diretório homes, que daí ele vai usar o diretório home para fazer mapeamentos, ele vai ficar com o browseable também no, as linhas abaixo fazem parte do perfil móvel, então, essas linhas aqui, vocês vão ter bastante atenção com elas. Em barra home, barra profiles, a gente vai criar um compartilhamento, a gente vai criar um compartilhamento, para que todos os perfis dos usuários fiquem nessa pasta, barra home, barra profiles. Então, todas as máquinas vão salvar o perfil de usuário aqui no, barra home, barra profiles. WQ para gravar e sair. Agora, então, vamos à criação dos diretórios. Eu vou digitar uma lista de comandos aqui, esses comandos eu vou deixar junto, obviamente, que daí ele vai criar, com mkdir-p, ele vai criar o barra etc, barra scale, barra profile.upds, depois o etc, barra samba, barra netlogon, barra opt, barra dados, e o barra home, barra profiles. E depois ele vai dar as permissões, chmod 777, barra home, barra profiles, 770 para etc, barra scale, barra profiles.pds, e o 755 para etc, barra samba, barra netlogon, e o 770 para, barra opt, barra dados. O script de logon, a gente vai criar o arquivo de script de logon também. Esse script de logon, é para você fazer mapeamentos, isso é opcional, mas pode ser usado também. A gente vai então fazer assim, apertar ESC, aliás, apertar Insert para começar a gravação dos arquivos. Eu vou colar as informações aqui, então a gente vai colocar assim, NetUse, aqui o X, é onde ele vai fazer o mapeamento de HD. Aqui no nome do servidor, vai ser o nome que foi configurado lá, para fazer mapeamento, que é VG, barra dados, que daí é esse mapeamento aqui, assim que o usuário fizer logon no sistema, o computador já vai puxar as informações de compartilhamento, para que essa pasta dados seja mapeada automaticamente. Nesse script de netlogon aqui, também é possível fazer comandos para o sistema, de mapeamentos, de alteração de proxy, aquela coisa toda que a administração dos servidores já tem. Mas só que esse script é um script muito básico, e não substitui o Active Directory, portanto atenção para esse fato, que esse script não substitui o Active Directory, então ele não serve para a administração completa, das máquinas que estão na rede. Gravar e sair. Agora a gente vai criar então, reiniciando então o serviço agora. Vamos então reiniciar o serviço SMB com o Restart, e o NNB também. Então o comando que eu vou dar agora, é service SMB Restart, espaço dois ex-comerciais, service NMB Restart. Ele vai reiniciar o servidor Samba, e vai reiniciar o serviço de NNMB. É difícil falar essas três letrinhas, mas enfim. Vamos então fazer a criação do usuário root, a senha do usuário root, para que o usuário root tenha acesso nesse servidor. com smb, passwd, menos a, root. Ele vai pedir para criar uma senha, repetir essa senha logo embaixo, criamos o usuário root, dentro do Samba. Está prontas as configurações, agora vamos fazer a configuração do firewall. Eu tenho um aplicativo que se chama Setup Tool. O Setup Tool, obviamente, ele faz a configuração de rede, e de firewall. Também tem a configuração de serviços no sistema, que ele também faz. Mas eu vou configurar o firewall por aqui, que eu acho bem melhor do que configurar por linha de texto, até para facilitar a minha administração no sistema. Então vamos em configuração do firewall, para quem já tem o Setup Tool instalado. Eu vou liberar no firewall aqui, as seguintes portas. Samba. Onde tiver Samba aqui, é só apertar a barra de espaço, que ele já marca com uma estrela, a porta 445, a porta 137, 138 e 139. Aí ele já marca todas essas portas, para fazer, compartilhar, para liberar o Samba no firewall, no IP Tables. Clica em avançar. Fechar. Ok. Sim. Está pronto. Agora no Windows XP. Vou fechar aqui. Agora reiniciar o Samba. Agora aqui no Windows XP, vamos iniciar, meu computador, propriedades. aqui no nome de computador, clica em IT de rede, aí você pode fazer tanto pelo assistente de ID de rede, mas eu não vou fazer por ele, ou você pode clicar aqui, para renomear esse computador, e ingressar em um domínio, clica em alterar. Aqui no nome do computador, você pode colocar qualquer coisa, eu vou deixar assim mesmo. Aí eu coloco membro de domínio, vamos ver qual é o domínio que eu coloquei aqui, o domínio que eu coloquei aqui foi, verificar aqui onde que foi, é aqui. Então, o domínio é, ah não, melhor eu trocar esse aqui, porque senão pode dar erro, né? Então, NetBiosName, eu vou colocar servidor mesmo. Só a alteração ali do nomezinho, para não dar conflito. Então, em Workgroup vai ficar VG, e NetBiosName, esse Workgroup é um nome de domínio, então quer dizer, vai ser servidor.vg, no caso as máquinas vão ser máquinas.alguma coisa, ou seja, esse Workgroup, essa linha Workgroup, define o nome de domínio da rede, e o NetBiosName define o nome de servidor. agora gravar aqui e sair, reiniciar os serviços SMB e NMB. Em domínio, digita somente VG, e OK. Não é necessário setar o nome de servidor, como sendo da máquina, porque, como eu já havia falado, ele não substitui o Active Directory, e ele não tem uma integração com o servidor de nomes, que é o DNS. Aqui no nome de senha, a gente vai colocar o usuário root, e a senha que foi criada lá no usuário root. Clica no botão OK, ele já vai se integrar com o Samba Server, para puxar as informações de servidor. Bem-vindo ao domínio VG. OK. Você deve reinicializar este computador, para que as alterações entrem em vigor. as alterações terão efeito, depois de você reiniciar o computador. Então, é só clicar OK. Deseja reiniciá-lo agora, sim. Agora é só aguardar, para que a máquina inicie, e já vamos ter, a configuração de usuários, para fazer também. Agora, como em todos os controladores, de domínio com Active Directory, vai parecer que isso aqui é um pouco do AD, mas não é. Então, vamos dar o control de DEL, como se fosse normal. Aqui, agora em fazer logon when, a gente vai colocar VG, que é o nome de domínio, que eu configurei lá. Aqui no usuário, root, e a senha do user root. Vamos logar com o nome, e a senha que foi configurado lá. Lembrando, informando que a senha de usuário, do Samba Server, tem que ser a mesma, do usuário criado no local. Assim como no servidor Active Directory, a gente vai precisar também, criar os usuários, assim como no Active Directory. Visto que ele não substitui, mas só que é praticamente a mesma coisa. Então, vamos na pasta, primeira coisa que eu vou informar agora, depois que a máquina ingressou no domínio, vamos então, pegar aqui, navegador de arquivos, foi criado na barra home, profiles, foi criado a pastinha root. Veja que ela não tem nada. Depois que eu ingressei a máquina do domínio, e fiz o primeiro logon, se eu fizer log off, e fechar as conexões, ele já vai salvar todas as configurações, do perfil desse usuário root, aqui, na pastinha profiles root, que está aqui. Então, isso significa que, o perfil do usuário, não fica mais aqui no computador local. Ele já vai direto, para o servidor. Isso é o perfil móvel, que já foi configurado. Temos também, a configuração, dos outros usuários, que a gente vai fazer agora. Para você criar sempre um usuário, no Linux, é add, user, eu vou criar meu nome, tá? adduser, menos, é adduser, Wanderson. Criei o usuário, com o comando adduser. Depois que eu criei o usuário, com o comando adduser, eu vou criar o usuário no samba, com smb, passwd, menos a, e o nome de usuário. Sempre assim. Senha, repete a senha, criei um usuário no samba server. Se eu quiser trocar a senha do usuário, no local, no computador local, eu digito, passwd, e o nome de usuário. Montando a senha, mudando a senha para o usuário, aí a gente digita, uma nova senha para esse usuário, redigita, e está pronto, a senha do usuário que foi criado. Essa senha do usuário, tem que ser a mesma do samba, não pode ser diferente. Vamos ver então, se aqui no nome de usuário, eu consigo colocar, o nome de usuário que foi criado, e a senha dele. Prontinho. Isso significa que, todas as informações que veio lá do servidor, ela foi automaticamente sincronizada. É bom fazer esse teste, antes de fazer a configuração padrão, nos servidores de produção, porque a gente já tem uma noção, de como faz a configuração, em servidores comuns, e de produção. Agora eu vou fazer log off, desse usuário, e eu vou passar algumas informações importantes, sobre o perfil do usuário, no computador, com o Windows XP. Aqui, eu já salvei, o perfil do usuário, aqui no Profiles. Vamos aqui então, novamente, vou logar com, o nome de usuário que está ali, com a senha, veja que o mapeamento, visto que, a gente fez o mapeamento, lá no servidor, mas eu ainda não mostrei isso, então agora eu vou mostrar, o que acontece para o usuário. Indo iniciar, computador, ele já tem o mapeamento, do Profiles, aqui, então quer dizer, que o perfil do usuário, já está aqui, nessa letra Z, em Servidor, Profiles. Só que, se o usuário quiser, ele também pode ir em, ir em Servidor, aliás, barra, barra Servidor, né, se ele quiser, o usuário pode ver os mapeamentos, que tem aqui, por exemplo, a pasta do usuário, a pasta, dados, deu acesso negado, por causa das informações, e a CL, que eu não coloquei aqui ainda, mas enfim, aí aqui, no nome de usuário, já aparece aqui, o Profile, e já tem as informações, de dados, que tem aqui, nessa paixinha, já tem o compartilhamento, das impressoras, e aparelhos de fax, que tem aqui também, mas aqui, no Servidor Samba, não foi configurado nenhuma, mas ele aparece aqui ainda, mas enfim, o que que o usuário, vai poder alterar, no sistema, com o Windows XP, fazendo essa configuração, o usuário, vai poder, alterar o plano de fundo, vai poder alterar o tema, vou poder alterar o tema, vou poder alterar, o plano de fundo, da área de trabalho, a proteção de tela, a aparência, e as configurações, nessas configurações, de tela, eu vou poder alterar, agora, vamos ver as configurações, do sistema, o que que eu posso alterar, nome do computador, eu não posso alterar, hardware, aqui, essa tela, eu posso alterar, aqui na avançada, eu não posso alterar, quase nada, tanto do perfil do usuário, o perfil móvel, eu não posso alterar, no desempenho aqui, eu posso alterar, pouca coisa, mas quase nada, no guia remoto, no remoto, aqui, eu não posso habilitar, a área de trabalho remota, nem posso ativar, se o administrador, do sistema, não quiser, eu não posso fazer, isso no usuário, agora, vamos ver, com o usuário root, o que que ele pode fazer, aí, no administrador, a gente já sabe, que o administrador, tem a permissão total, do sistema, né, mas vamos ver o root, que é lá do servidor, vamos ver o que que ele pode alterar, o que que o usuário root, vai poder alterar, então, desse sistema, aqui no meu computador, propriedades, ele vai poder alterar, também, pouca coisa, é, ele vai poder, não vai poder alterar, o nome de máquina, ele não vai poder alterar, as configurações, de inicialização, nem de sistema, e na guia remoto, também não vai poder alterar, para liberar acesso remoto, do computador, o usuário root, também, não tem permissão, para isso, é, fazendo logoff, se eu fizer logon, no domínio, eu tenho essas configurações, de permissão, para qualquer usuário, ele seja, ele administrador, ou seja, ele, um usuário comum, eu não tenho permissão, para fazer modificações, no sistema, as modificações, mais sérias, do sistema, se eu logar, como este computador, no administrador, por exemplo, eu já posso, desfazer as configurações, que foi feito anteriormente, por exemplo, indo nas propriedades, eu já tenho, restauração do sistema, atualização automática, remoto, nome de computador, eu posso fazer alteração, no sistema completo, visto que, se você fizer logon, no domínio, você não tem, essas propriedades, para fazer alteração, no computador local, é praticamente, assim, essas configurações, são padrões, do servidor, e não pode ser alteradas, logar aqui, com o usuário, se quiser alterar, as permissões, de sistema também, aqui nas listas, que eu coloquei, com mkdir, e chmod, pode ser alterada, as configurações, dos profiles, e dos usuários, por exemplo, para, vou fazer logoff aqui, entrar ali, como root, assim, toda vez, que você faz, logon e logoff, as configurações, são salvas, aqui no servidor, logar como root, é, aqui já tem, o mapeamento, dos profiles, no barra, barra, servidor, já tem os dados, e tem, o root, visto que, o usuário root, ele não pode, se intrometer, na pasta, do usuário comum, ele pede, a senha, de autenticação, do usuário, se o usuário, não fizer, logon, a senha, ele automaticamente, expira a sessão, então, por exemplo, vou logar com o usuário, que foi feito, lá no servidor, aí sim, eu posso fazer logon, no nome do usuário, que não é o comum, por exemplo, né, na verdade, eu acho até que não, mas enfim, isso funciona, porque, por exemplo, assim, se eu tiver o usuário 1, e o usuário 2, o usuário 1, não pode ver a pasta, do usuário 2, e o usuário 2, também não pode ver a pasta, do usuário 1, isso torna o servidor, mais seguro, para que não dê permissão, para outras pessoas, acessarem a pasta, com o perfil do usuário 1, no servidor, isso aumenta a segurança, do servidor, para que as pessoas, não possam excluir, as pastas dos usuários, e também não possam, visualizar elas, até mesmo, com a senha do usuário, como foi mostrado aqui, o usuário root, não pode ver, o que o usuário 1, fez, por exemplo, e o usuário 1, também não pode ver, a pasta do usuário root, no servidor, mesmo que o usuário, mesmo que o usuário 1, venha aqui no, no executar, e digite servidor, barra barra servidor, ele até pode ver as pastas, no root, ele fez, entrou normal, agora na pasta, do usuário não, mesma coisa, se eu tiver logado, com o usuário, e tentar acessar, a pasta do root, eu não vou conseguir, a pasta de dados, qualquer um, pode acessar, porque foi definido, as permissões, lá no servidor, aí já é padrão, por exemplo, eu posso salvar, um arquivo texto, posso salvar documentos, tudo lá no, no servidor, agora então, vamos ver, com o perfil móvel, quando eu fizer logout, o que vai acontecer, com esse documento aqui, fazer logoff, assim, vou mostrar aqui, desktop, veja que o desktop, aqui do usuário, está vazio, fazer logoff, e automaticamente, o arquivo, já vem para cá, isso significa, que o perfil móvel, toda vez, que você faz, logoff do servidor, ele salva, as configurações temporárias, no computador local, mas depois, ele envia, todos os arquivos, para o servidor, tendo ele, peso, muito peso, ou não, feito isso, a administração, do servidor, então, como que vai ser feita, você vai criar, o usuário, com add user, com o comando, add user, ou user add, dependendo da distro, que você usar, o comando, smb restart, e nnb restart, toda vez, que você alterar, o arquivo de configuração, padrão, do servidor samba, vai ser preciso, reiniciar o servidor, eu vou deixar, todas as configurações, linkados, na descrição, e é isso, vou encerrar, aqui os servidores, aí no caso, também precisa, além do user add, para criar o usuário, no computador local, ainda vai ser, adicionar, com o comando, smb, passwd, menos a, e o nome do usuário, vai ser preciso, criar a senha, do usuário, no servidor samba, também, aí aqueles, comandinhos, lá do samba, vão ver, vão poder ter, na documentação, mais informações, de como criar o usuário, como deletar o usuário, como deixar ele, deixar ele, não poder acessar o servidor, temporariamente, indisponível, alguma coisa do tipo, até mensagens de status, vocês vão poder, ler na documentação, como se faz, tá, esse aqui é o básico, da configuração, do servidor, para a pdc, né, então é isso, e com isso, encerro este vídeo, até o próximo vídeo tutorial, aqui na, Lake in Faces, Lake in Glass, no fórum, até a próxima semana, e até mais, e até a próxima semana,